azul no azul e agora rosa no rosa e o verde tem que ser no verde mas vai cruzar as linhas não pode passar por trás porque aqui já tá fechada é verde no verde zoom aí azul no azul e agora rosa não pode passar por lá que tá fechado na rapaz dessa vez você consegue vamos ver se ele vai verde com verde agora tem que ser o rosa com rosa falta só o azul e aí tem como será será foi por dentro vai no azul e conseguiu tem alguma coisa a falar não tá isso aí pessoal bem tamo junto valeu segue pra mais